O evento de lançamento do novo modelo de placa preta para veículos de coleção foi na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico em Curitiba. A iniciativa foi conquistada através de uma solicitação feita por colecionadores de veículos antigos, direcionamento e orientação do DETRAN, encaminhada na sequência para a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A Secretaria então abriu consulta pública para definir, junto à população, o modelo mais adequado. O objetivo foi alterar a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre as novas placas de identificação. O texto proposto buscou prever a utilização restrita em território nacional da placa preta para carros que mantenham grande parte de sua originalidade. A resolução alterada foi publicada pela Senatran em 13 de dezembro de 2021. Essa placa representa aquele veículo que tem mais de 30 anos e conserva pelo menos 80% da sua originalidade. Então são os veículos que são bem cuidados, a manutenção em dia, todas as peças bem originais, bem conservadas. E na verdade ela é mais do que um elemento de identificação, ela agrega um valor histórico, um valor afetivo a esse veículo. E essa conquista aí dessa categoria, da comunidade de antigos mobilistas, tem o propósito exatamente de trazer mais valorização para o veículo de coleção. O lançamento nacional da placa preta modelo Mercosul. Quando houve a implantação da placa Mercosul, aqueles veículos de colecionador com mais de 20 anos e 80% de originalidade, perderam o fundo preto na placa. Com isso os colecionadores perderam um pouco do interesse de buscar esse reconhecimento. Com a pedido dos clubes de colecionadores de veículos paranaenses, houve então uma solicitação de retorno do fundo preto para a placa de colecionador. A placa preta é uma identificação. A importância da placa preta, a gente sempre sonhou com isso há muitos, muitos anos, que a gente já detém essas placas pretas aí. Isso aí não é como a gente diz, não é uma parte obrigatória para o veículo. O que manda no veículo mesmo é 30 anos e está com 80% de originalidade e está escrito no documento do DETRAN, que está escrito lá a palavra coleção. A placa é um acessório para identificação ao público, que não conhece. Hoje o público já está sabendo que todo carro com uma determinada placa preta é um carro que preserva suas originalidades. No encontro, os colecionadores compartilharam um pouco de suas histórias com os veículos. É um Chevrolet 1933. Esse carro tem uma história bem importante para a família toda. Esse carro foi adquirido pelo meu avô e pela minha avó nos anos 70, comecei nos anos 70. Na época, quem pagou o carro foi minha avó, então a gente fala que é o carro da avó, o carro dela. Tanto ele quanto a avó foram precursores na parte do antigo mobilismo aqui em Curitiba, no Paraná e no Brasil em geral. Então foi um carro que foi muito usado, usaram para viajar. Na época, eles aproveitaram muito esse carro e alguns outros que eles tinham. Quando eu nasci, esse carro já existia na família, então tem foto minha, dos meus irmãos no carro desde sempre. E com o falecimento do meu avô, em 2015, esse carro acabou ficando para nós, para minha mãe. E ele está até hoje com a gente na família aqui, sendo conservado e utilizado nos finais de semana. Geralmente, ele está rodando por aí. A paixão veio de que quando a gente era criança, meu pai sempre teve jipe e nos levava. Levava para o sítio, levava para ir em uma lanchonete, fazer um lanche, levava para a gente comer fruta. Tinha uma frutaria bem grande na beira da rodovia e a gente ia lá, nos levava para jogar bola. Então isso marcou toda a nossa vida. O Clube Elas nasceu para reunir apaixonadas por veículos antigos e fazer ações sociais. Já estamos aí com alguns anos de clube e com sucesso. A gente já é conhecida no Brasil inteiro pelos nossos trabalhos, pelas nossas exposições, que contam sempre com 400 a 500 carros. E com isso a gente consegue arrecadar muita coisa. Veículo e família, histórias que caminham juntas. É caro de família, é caro que o pai da pessoa comprou e está até agora, está preservando. Isso é história. E não tem como, não tem como quem não admirou um automóvel, quem não andou em um automóvel, quem não casou em um outro automóvel. Nós preservamos isso daí, nada mais, entende? Muita gente pode dizer que são todos malucos, mas não são malucos. É a realidade por um bem que a gente preserva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.